E no sul do estado, um caso revoltante de um professor que foi preso suspeito de aliciar adolescentes e convencê-los a enviar fotos de conteúdo íntimo. A Emanuela Justino traz mais detalhes dessa investigação da Polícia Civil que resultou na prisão desse professor. Oi Emanuela! Olá Zanotto e a quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Esse professor atuava na rede municipal de ensino. Ele foi preso pela Polícia Civil de Laguna depois de alguns meses de investigações a respeito das atitudes desse professor. Foi descoberto que ele criava perfis falsos na internet, ele criava fakes para entrar em contato com crianças e adolescentes e a partir daí ele convencia essas crianças, esses adolescentes a mandarem vídeos íntimos. E ele guardava esses conteúdos no aparelho celular. Logo depois também foi expedido o mandado de busca e apreensão, onde a polícia apreendeu outros aparelhos eletrônicos também que pertenciam a esse professor. Foi constatado que ele tinha mais materiais e a partir daí o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva desse professor. E agora, claro, seguem as investigações, apesar de ele já estar preso, segue para mais investigações até mesmo para saber se ele aliciava, se ele entrou em contato com outras crianças, outros adolescentes, que ele mantinha contato por meio desses perfis falsos na internet e de que maneira ele atuava em outras partes aqui no sul do estado também. Volto contigo no estúdio.